Bom dia pessoal, aqui eu vou fazer o vídeo agora para mostrar que realmente deu certo Essa era a gança que não entrava na água, ela e o macho, eles não entravam na água Mas agora eles estão entrando direito, por causa de quem? Por causa da outra lá, aquela outra já, ela está pondo, já pôs 11 ovos 11, deixa eu fazer as contas direito, 4, 5, com 5, 10, 11, 12 ovos 12 ovos ela já pôs, estou dando ração de postura para ela E ela já vai com a postura de 12 ovos Mas o que eu queria mesmo, o importante era isso, era fazer entrar na água Ela viu que a outra entrava, então ela perdeu o medo e agora está aí Ela fazia isso, só que ela se banhava, mas fora da água Só metia o pescoço dentro da água e trazia a água Agora não, agora ela está aí, mergulhando Entendeu? Aqui a gente usa esse sistemazinho de boia Você pode ver o canuzinho Para nunca ficar seco, entendeu? A gente mexe com a água, limpa a água De vez em quando, dá uma limpadinha Mas aí, sempre permanece cheio o tanquezinho O sistema de boia Tem um outro tanque lá atrás também Que aqueles ali é dos marrecos E é também no mesmo sistema De boia Quando seca Quando vai secando, ele vai enchendo Sempre se mantendo cheio Porque esses bichos fazem uma festa dentro da água Então, o bom é isso É manter sempre cheio Porque aí eles ficam felizes Tomam banho, faz tudo Certo? Está ali, olha O ganso agora só quer mais saber mais daquela lei Mas é isso O importante é que deu certo E vamos ver agora Que só falta essa daqui E começar a pouco Vamos esperar aí mais um tempo Para ver se dá certo Pois é isso, pessoal Bom dia O vídeo de hoje foi esse Até a próxima